Delícias da Cozinha, oferecimento Rede Bom Lugar Supermercados. E a receita de hoje é... Brigadeirão. Ingredientes. Uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma xícara de chá de chocolate em pó, quatro colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de manteiga, três ovos e uma xícara de chá de chocolate granulado para decorar. Modo de preparo. Em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o chocolate em pó, o açúcar, a manteiga, os ovos, até que a mistura fique homogênea. Onte uma forma com manteiga, despeje a mistura, em banho-maria, cubra a forma com papel alumínio, leve ao forno pré-aquecido 180 graus. Assim que estiver firme, retire do forno. Desenforme ainda morno e decore toda a superfície com granulado. E está pronto! Sirva gelado! Bom apetite! Bom apetite!